Tem o Cruzeiro, chegando agora já com o Pansieri, com uma boa notícia, que é uma estreia de um lateral que já tá aí há algum tempo e que com toda sinceridade, viu Pansi, vai ajudar demais o Pessolano. Conta pra toda a Nação Azul quem é que deve estrear no sábado. Tudo bem, Pansieri? Tudo ótimo, Léo. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na Turma do Bate-Bola. Esse jogador é Marquinho Cipriano, lateral esquerdo, também faz a ala pela esquerda e faz o ataque. Conversava, inclusive, com o Alex Malavolta, que é o empresário do Marquinho Cipriano, e ele me falava a disposição que esse jogador tá. Vai ser, inclusive, matéria nossa, na nossa programação. Ele já deu entrevista desse trabalho que ele vem fazendo na Toca da Raposa. Jogador que saiu muito jovem do Brasil ainda, né, porque ele era jogador do São Paulo. É cria do CT de Cuti, a gente sabe que lá na base do São Paulo são muitos jogadores de qualidade. Ele, na época, envolveu aí numa situação difícil com o antigo diretor do São Paulo. Foi pro Shakhtar, mas agora quer reencontrar o futebol dele jogando no Cruzeiro. Estava emprestado ao Sion da Suíça, inclusive, era companheiro do Wesley Gasolina. Um fazia o lado esquerdo de campo, o Gasolina, muitas vezes, como atacante, como eu já expliquei aqui, ele não fez essa função de lateral, lateral, como muita gente pensa. Mas o Marquinhos Cipriano chega para ser mais uma opção pro lado esquerdo do Cruzeiro. E aí, Léo, como já estava fazendo trabalhos na Toca da Raposa, como estava esperando essa situação regularizada na FIFA e na CBF, com o registro dele pronto, é mais um que tá pronto pra integrar a lista do Paulo Pessolano. Jogadores trabalham amanhã, depois viajam pro Distrito Federal e vão pra Brasília. É mais uma opção aí para o jogo de sábado contra a Chapecoense. O Marquinhos Cipriano, eu não tenho tantas lembranças, mas tenho algumas dele. É lateral rápido, habilidoso, tem um perfil diferente do Bidu, né? O Bidu é muito técnico, faz bons cruzamentos, é um jogador inteligente. O Marquinhos Cipriano é mais foguetinho, partir com a bola dominada, mais veloz, mais explosão. Então, acho que vai ser uma boa alternativa pro Paulo Pessolano, não só pra se alternar com o Bidu, ou pra às vezes até ter uma dobra do lado esquerdo, pra ser um ponto esquerda, se assim precisar, se assim quiser, o Paulo Pessolano. Ô turma! Tchau!